Música Gente, ano passado a gente lançou essa música Tem Que Ser Forte, tem que ser forte, lançamos aqui na conferência, amém? Deu muita sorte, já nos levou até pra fora do estado, através dessa música, e eu quero lançar mais uma música inédita aqui na conferência, amém? Toca o nome do teu irmão, fala assim, ei irmão, crente que tem promessa, faz o inferno estremecer, e bota o inimigo pra correr, e que vem de louvadeira! Música Pode filmar, pode filmar, essa é nova! Música 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 Eu nasci pra adorar Eu nasci pra servir a Cristo Só vem me perguntar Eu vou dizer que eu nasci pra isso Eu nasci pra adorar Eu nasci pra servir a Cristo Só vem me perguntar Eu vou dizer que eu nasci pra isso Olha só Deixei um sabatão, eu vou pôr em mar Sinto uma galera que me enlou o coração Sou o primeiro lugar, eu vim para adorar Só vem me perguntar Eu nasci pra isso, só vem me perguntar Aleluia, eu nasci pra isso, só adoro Aleluia, eu nasci pra isso, só adoro Quero me lembrar, hein? Então, grita aí que é feliz E daí que é a glória Só vem me perguntar Eu nasci pra isso, só adoro Eu nasci pra isso, só adoro Aleluia, eu nasci pra isso Aleluia, eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Olha só Aleluia, eu nasci pra adorar Aleluia, eu nasci pra servir a Cristo Só vem me perguntar Eu vou dizer que eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Eu nasci pra adorar Aleluia, eu nasci pra servir a Cristo Se alguém me perguntar Eu vou dizer que eu nasci pra isso E se disser, eu tô no meu irmão E eu tô no meu coração E eu tô no meu coração E eu não sei O que é parado pra falar do seu amor Eu nasci pra isso, só adoro Aleluia, eu nasci pra isso Eu nasci pra isso, só adoro Se o amor me perguntou Aleluia, eu nasci pra isso Quero ver a pressão, quero ver! Dá um grita aí quem é feliz Grita aí quem veio adorar Só quem dá o dito do Senhor Vai se paga, 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 vai se paga Dá um grita aí quem é feliz Não, 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 bate, bate, bate Essa não é a pressão do seu pessoal, não é, vem? Dá um grita aí quem é feliz Grita aí quem veio adorar É pra Jesus pode ser melhor, hein? Vamos lá Dá um grita aí quem é feliz Grita aí quem veio adorar Só quem dá o dito do Senhor Só quem dá o dito do Senhor Aleluia, 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 Aleluia! Eu nasci pra isso, sou o do Senhor Eu nasci pra isso, sou o do Senhor Aleluia, meu Deus é o Senhor Eu não sei pra isso, Senhor Tô Aleluia, meu Deus é o Senhor Eu não sei pra isso, adoro Eu não creio de um pão, meu Deus Vamos ver o que eu sou em 2018